Música Brasil pronto capacita professor Cira no apoia medicamento. O embaixador do Brasil e do Timor-Leste, Maurício Medeiros de Assis, e a segunda-feira ao encontro com o primeiro-ministro, que é relacionado com a possibilidade de continuar a cooperação entre a Rua e o setor de educação, que é o Brasil que apoia a formação do professor Cira. E a primeira vez, discutimos com a cooperação e a reprodução em Morro, na agropecuária. Uma reunião com o senhor primeiro-ministro. Em primeiro lugar, eu vim congratulá-lo e ao povo timorense pelo resultado das eleições e pela formação de um novo governo. É um governo que se forma, está no início, juntamente com o governo do presidente Lula. Então, temos aí uma oportunidade de dois governos, em início de gestão, poderem planejar melhor a cooperação bilateral. Conversamos sobre possibilidades de cooperação na área da educação, onde o Brasil já tem uma certa tradição de ajudar Timor-Leste, na formação de professores, basicamente. Falamos também da possibilidade de uma cooperação na área de produção de medicamentos. O primeiro-ministro comentou a necessidade de Timor-Leste de desenvolver o seu setor agrícola. E o Brasil também tem uma longa tradição de produção agropecuária. Então, são esses temas que foram, que dominaram a agenda da nossa conversa. É uma conversa muito agradável. O povo brasileiro e o povo timorense têm muito em comum. Há uma disposição do Brasil de intensificar a cooperação com o Timor-Leste. E a área da educação durante o governo do Brasil foi uma oportunidade para o jovem Hamutuk Atos Toluliu, para o estudo e a área da UEM, e a Universidade de Sira, e o Brasil. Se o governo agradece o nosso interesse na cooperação e a área da Riracné, também para o programa de prioridade do governo da SIA, para o governo implementar o futuro. Jacinto Fouca, bem-vindo, Ximenes. Ximen. Amém.